Olá pessoal, me chamo Maroni Beckmann, sou professor de matemática. A gente está aqui mais uma vez no programa hashtag Fique em Casa Aprendendo para conversar um pouquinho de matemática, trabalhar mais um tema. Na verdade aqui a gente vai trabalhar, dar uma continuidade. A gente vem falando aqui com os alunos da terceira série sobre medidas de tendência central, que é um elemento lá da estatística. Então só lembrando o que é uma medida de tendência central mesmo, é um valor representativo. Por exemplo, você fez várias atividades em um bimestre, aí a pessoa precisa tirar sua média para o boletim. Então das várias atividades que você fez, a gente vai escolher um número representativo, quer dizer, um número que vai representar essas suas notas. Então se escolhe uma medida de tendência central, que pode ser o quê? Pode ser uma média aritmética simples, pode ser uma média aritmética ponderada, que é o nosso tema da aula de hoje, pode ser uma mediana e pode ser uma moda. São medidas de tendência central, são valores representativos. Bom, hoje a gente vai falar especificamente da aula sobre média ponderada. Lembrando que nós já falamos aqui de média aritmética simples, que é a mais usada, está mais no nosso dia a dia. Mas também se usa muito a média ponderada. Ah, pessoal, qual é a diferença da média aritmética simples para uma média ponderada? Olha só, antigamente nos vestibulares o que acontecia? Você fazia a prova na primeira etapa, por exemplo, fazer o curso de engenharia civil. Aí a gente fazia a primeira etapa com todas as disciplinas. E a segunda etapa, a gente ia fazer as disciplinas específicas. O que são as disciplinas específicas? O que é mais importante para o aluno de engenharia? Ah, que ele saiba matemática, que ele saiba física e que ele saiba escrever. Aí fazia a prova de redação. Mas o mais importante mesmo é que ele soubesse física. Então, o que se fazia? Eu quero que a nota de física seja mais importante do que a prova de matemática, do que a prova de redação. Então, o que nós fazíamos? Atribuímos peso. A prova de física vai ter um peso 3, a prova de matemática vai ter peso 2, e a redação vai ter peso 1. Com isso, você estaria valorizando, dando uma importância maior, a nota de física do que as outras disciplinas. Então, na média ponderada, vai aparecer um elemento novo, que é chamado de peso. Que não aparece, por exemplo, na média, a gente médica simples. Ok? Então, eu coloquei aqui uma situaçãozinha para a gente ver. Olha só. Pedro fez uma prova de concurso, né? E tirou as seguintes notas. Então, você tem aqui as provas de matemática, prova de português e a prova de redação. Ele tirou aqui 6 em matemática, tirou 5 em português e tirou 10 em redação. Só que veja na tabela, se você prestar bem atenção, a prova de matemática, ele colocou um peso para ela diferente das outras. Ele falou que a nota, a prova de matemática tem peso 5, a prova de português tem peso 3, e a prova de redação tem peso 2. Com isso, pessoal, se dá importâncias diferentes aos termos, aos dados. A nota de matemática, por exemplo, vai ser a nota mais importante. Por quê? Porque ela tem um peso maior. Então, se usa muito essa situação em diversas avaliações, em provas. Então, é importante que a gente saiba calcular. E algumas escolas adotam a média ponderada também para resolver. Então, na média ponderada vai aparecer um elemento novo, que é o peso. Então, qual seria a média de Pedro? Vamos primeiro saber como é que se calcula a média ponderada, e aí a gente vai resolver essa situaçãozinha e outros exercícios na aula de hoje. Então, média ponderada. Como é que se calcula uma média ponderada? Olha só. Vamos supor que você tem um conjunto de dados. Números. Quando eu falo de dados, lista de números. Você tem um valor x1, colocar de maneira geral, um valor x2, um valor x3, até um valor xn. Certo? Então, você tem aqui um conjunto de dados. E aqui você tem os pesos. Certo? Desses dados. Então, eu vou dizer aqui, por exemplo, que esse número x1, ele tem um peso p1. Esse número x2 tem um peso p2. Esse x3 tem um peso p3. Até chegar nesse último dado xn, que tem um peso, também vou chamar de pn. Então, você tem um conjunto de dados e com seus respectivos pesos. Então, como é que eu faço para calcular essa média ponderada? Vou chamar aqui de MP a média ponderada. Vamos prestar muita atenção aqui na formação do meu numerador e do meu denominador. Bom, aqui em cima, pessoal, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer o somatório somatório do produto dos dados pelo seu respectivo peso. Somatório do produto dos dados pelo seu respectivo peso. Como assim, pessoal? Não entendi ainda. Então, vamos lá. Você vai pegar o x1, que é o peso de x1. É o p1. Então, você vai multiplicar x1 por p1, mais, vai multiplicar o x2 pelo peso dele, que é p2. Vai somar o produto do x3 pelo peso dele, p3. Até fazer isso com o último elemento. Vai fazer o somatório do xn pelo pn. Então, veja bem como foi formado o meu numerador. O somatório do produto do número pelo seu respectivo peso. Certo, pessoal? Eu entendi. Embaixo, você vai fazer o somatório dos pesos. p1 mais p2 mais p3 até chegar no último elemento, pn. Então, é dessa forma que você calcula a média ponderada. Você faz o cálculo da média ponderada. Olha, vamos fazer, vamos resolver agora a nossa situação inicial da aula. Vamos calcular uma média ponderada aqui de Pedro. Olha só. As notas de Pedro, as notas que ele tirou, foram quem? Tirou 6 na prova de matemática, ele tirou 5 na prova de português e ele tirou 10 na prova de redação. Certo? Muito bem. Quais são os pesos dessas notas? Quais são os pesos das notas? Olha, aqui na tabela diz que a prova de matemática tem peso 5, que a prova de português tem peso 3 e que a prova de redação tem peso 2. Então, você tem aqui os dados e tem os seus respectivos pesos. Bom, a gente tem tudo aí para poder calcular a média ponderada. Vamos saber como é que foi a nota de Pedro. Então, a média ponderada, você vai fazer o quê? Multiplicar, fazer o produto do número pelo respectivo peso. Então, você vai multiplicar o 6 pelo 5, você vai multiplicar o 5 pelo 3 e vai multiplicar o 10 pelo 2 e somar esses produtos do número pelo respectivo peso. Embaixo, embaixo você vai fazer o somatório dos pesos. 5 mais 3 mais 2. Certinho? Então, vamos fazer agora as contas para saber quanto é que foi a média do Pedro, como é que ele ficou, a média dele. Então, vai ficar 30 mais 15 mais 20. É isso? Dividido aqui por 10. Certo? Então, a média ponderada vai ser igual 30 mais 15 dá 45. 45 mais 20 dá 65. Vai ficar 65 dividido por 10. E a divisão por 10 é tranquilo porque basta você pular aqui uma vírgula para a esquerda. Então, vai ficar 6,5. Certo? Então, essa foi a média de Pedro com essas notas. Tirou uma nota 6,5. Poxa, professor, mas ele tirou 10 em uma prova de redação. Por que ele não ficou com uma média melhor do que 6,5? Porque ele tirou 10 em uma prova que tem um peso menor. Se ele tivesse tirado 10 em matemática, a média dele ia ser maior. Por quê? Porque a prova de matemática tem um peso, tem uma importância maior do que a prova de redação. Certo? Então, por isso que a média dele não ficou tão boa assim. Então, é uma situação que está aí presente no nosso dia a dia. Ok, pessoal? Pessoal, se você se recordar, a gente fez essa questão bem aqui quando falamos de média aritmética simples. A gente raciocinou essa questão aqui como se fosse uma média aritmética simples. Agora, a gente vai ver que também ela pode ser calculada por uma média ponderada. Por quê, pessoal? Esse peso aqui pode ser um peso atribuído de propósito quando eu quero que um dado tenha mais importância do que o outro. Então, isso eu posso estimular esse dado. Quero que ele aumente. Então, atribua um peso diferente. Mas esse peso também pode ser a frequência com que um dado aparece. Por exemplo, aqui. Ele quer saber qual a idade média de um grupo que há seis pessoas de 14 anos, nove pessoas de 20 anos e cinco pessoas de 16 anos. Eu estou dando aqui a frequência com que um dado aparece. Então, eu posso dizer que essa idade aqui de 14 ela tem um peso 6. Eu posso dizer que essa idade de 20 anos tem peso 9. E essa idade de 16 anos tem peso 5. Porque, como eu falei, esse peso pode ser um peso que é dado de propósito quando você deseja que um valor que um número tenha mais validade do que o outro tenha mais influência no resultado do que o outro mas também esse peso pode ser a frequência com que um dado aparece. Então, a gente vai responder essa mesma questão que está lá no vídeo de média aritmética simples raciocinando isso como se fosse uma média ponderada. Então, vamos lá. Olha só. Eu tenho aqui a idade das pessoas. Quais são as idades? Bom, eu tenho aqui quais são as idades? São 14, né? 14. Tenho 20. E tenho 16. É isso? 14, 20, 16. Agora, eu vou colocar aqui a frequência com que esses dados aparecem. Então, essa frequência a gente pode dizer que são pesos. Eu posso... Ele vai ter a mesma influência que um peso. Olha, 14 anos tem quantas pessoas? 6. Então, eu posso dizer que esse 14 tem peso 6. 20 anos são 9 pessoas. Eu posso dizer que esse 20 tem peso 9. Certo? E eu tenho aqui, no caso, 5 pessoas com 16 anos. Então, quer dizer que esse 16 tem peso 5. Certo? Então, a gente pode responder isso aqui como se fosse uma média ponderada onde a frequência é o peso do dado. Então, vamos lá. Média ponderada. Vou chamar de MP. Olha só. Então, como é que a gente faz mesmo? Aqui vai ficar o 14, né? Aqui é o somatório do número pelo respectivo peso, né? Esse 14 eu vou multiplicar pelo 6. Esse 20 eu vou multiplicar pelo 9. É isso? Esse 16 eu vou multiplicar pelo 5. E aqui embaixo eu vou fazer o somatório dos pesos. Somatório dos pesos. Olha só. Então, minha média ponderada vai ficar igual a 14 multiplicado por 6 dá 84 mais aqui dá 180 aqui dá 80 e aqui dá 20. Fazendo essa conta aqui eu vou ter 344 dividido por 20. essa conta aqui, pessoal vai dar 17,6 anos a média. Certo? Então, calculei certo? Um exercício através da média ponderada. Tá? Sendo o peso a frequência com que um dado ele aparece. Tá? Então, tome muito cuidado porque você pode calcular uma média ponderada em questões que aparece a frequência e não a palavra peso especificamente. Porque tem um problema que ele pode falar claramente os números têm peso. Mas, ele pode fazer isso de maneira disfarçada. Disfarçada através de frequência ou disfarçada através até de uma outra informação. Perfeito? Ok, pessoal. Vamos agora responder mais uma questão. Olha, uma situação bastante comum nas nossas aulas lá do ensino médio geralmente os professores o que eles fazem? num bimestre ele passa vários tipos de atividade para o aluno. Ele passa faz uma prova escrita porque tem que ter é importante ele passa uma pesquisa ele passa um debate ele faz um trabalho em equipe então ele faz durante o bimestre várias atividades para que o aluno ele tenha uma nota no bimestre. Certo? Então, nessa escola vamos dizer aqui que um aluno ele tirou as seguintes notas nas avaliações ele tirou oito na prova ele tirou sete aqui na pesquisa ele tirou nove aqui no debate ele tirou cinco no trabalho de equipe mas aqui o professor estabeleceu seu peso ele falou que a prova vai ter um peso dois que a pesquisa vai ter um peso três que o debate vai ter um peso um e que o trabalho em equipe vai ter peso dois. e a partir daí ele quer que a gente calcule essa média vamos calcular a média desse aluno qual a média do aluno nesse mestre essa é a pergunta qual a média que ele obteve então se a questão fala já de peso então já sabe que a média é ponderada então vamos responder essa questão vou apagar essa parte aqui para a gente poder responder essa questão nesse espaço ok então vamos lá vamos organizar aqui as nossas informações tá então as notas as notas ele tirou oito tirou sete tirou nove e tirou cinco certo bom quais são os pesos dessas notas quais são os pesos essa nota que ele tirou oito tem peso dois essa nota que ele tirou sete tem peso três essa nota que ele tirou nove tem peso um e a nota que ele tirou cinco tem peso dois tá tomem cuidado para a gente não multiplicar o valor pelo respectivo tem que multiplicar o valor pelo respectivo peso tá então veja bem essa média aqui ó vai ser igual então vamos fazer a multiplicação de oito vezes dois mais sete vezes três mais nove vezes um mais cinco vezes dois certo fiz a multiplicação do número pelo respectivo peso aqui eu vou fazer o somatório dos pesos dois mais três mais um mais dois certo bom vamos fazer agora os cálculos então média vai ser igual aqui vai dar dezesseis mais vinte e um mais nove mais dez é isso aqui vai ficar cinco com três oito é isso então fica dezesseis mais vinte e um mais nove mais dez mais oito bom essa média aqui fazendo esse somatório vinte e um com nove dá trinta né trinta com dez dá quarenta e somando aqui com dezesseis vai dar cinquenta e seis dividido por oito por oito então você vai ter aqui cinquenta e seis dividido por oito eu vamos obter média sete então a média dele foi sete média ponderada abraçou é injusto ele tirou aqui um nove no debate ele tirou um oito só que o que que fez a média dele baixar porque ele tirou notas boas né nas provas que tinham peso menor ele tirou nove no debate mas o debate tinha peso um tá e não ficou tão baixo assim porque ele tirou um oito numa prova que tinha peso dois ele já tirou uma sete numa prova que tinha peso três tá então é ficou uma nota ajustada em relação ao grau de importância ok pessoal então vimos hoje média aritmética ponderada né aquela média que traz peso onde os dados eles têm importâncias diferentes tá então toda a situação que você se deparar onde ele coloca os dados com importâncias diferentes aí você tá diante de uma média aritmética ponderada agora se ele só colocou os dados ele não estabeleceu o peso não falou de frequência dos dados ele encara os números de maneira igualitária então você tá diante de uma média aritmética simples ok turma então até a próxima espero que tenha entendido já sabe hashtag fica em casa aprendendo tchau tchau tchau